Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar da Hailey Davidson que revela a nova Sportster 2021. Mas antes de falar sobre tudo isso é dessa moto, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal, tá beleza? Estou pegando a notícia da motor1.com, o link está na descrição desse vídeo. Vamos embora falar desta moto aqui para vocês. O modelo, que já foi a porta de entrada da marca aqui no Brasil, agora ganha visual moderno e motor da Pan-America. Após alguns teasers antecipados no mês passado, a Hailey Davidson finalmente revelou a sua nova moto com motor da Big E Trail Pan-America. Trata-se da nova Sportster S, que marca uma nova era para o icônico nome da linha da fabricante norte-americana. Mas quem esperava o novo modelo clássico e de entrada, como foi a Sportster, antiga no Brasil, vai se surpreender. A nova Hailey Davidson Sportster S 2021, revelada nos Estados Unidos, traz um visual bem mais moderno, mesclando alguns elementos da Fit Body com um farol retangular com linhas inspiradas nas motos Flat Track de competição, como a XR750, algo que pode ser visto na dupla saída de escape elevada. Na frente, a roda de menor diâmetro conta com um pneu largo, que lembra um pouco as antigas Sportster, que é a Freight Eats, com um visual ao estilo da Buder. O coração da nova Sportster S é o mesmo da Pan-America. Ao centro do chassi aparece o propulsor Revolution Max bicilíndrico em V de 1.252 cm³, mas com o sobrenome T, pois a novidade tem diversas soluções exclusivas. Entre elas, estão a válvula menor nos cabeçotes para acelerar o fluxo de ar e câmara de combustão menores. A caixa de filtros de ar e o comando de válvulas também mudam e a Hailey promete um motor com respostas melhores em baixas e também médias rotações. Os números revelados pela fabricante mostram que o motor da nova Sportster S 2021 entrega 121 cv de potência a 9.500 rpm, e 12,9 kg de torque a 7.500 rpm. O câmbio tem seis velocidades e a transmissão final é feita por correia. Pesa 228 kg, não é uma moto nada leve, em ordem de marcha, e a velocidade máxima declarada é de 220 km por hora. Para controlar a moto, a Hailey Davidson lançou mão de uma balança traseira entreliça com um amortecidor único fornecido pela Showa e dotado de regulagem de pré-carga e reservatório remoto. Na frente, o garfo telescópico invertido também é da Showa e também é ajustável, contando ainda com tubos de 43 mm de diâmetro. As rodas têm 17 polegadas de diâmetro na dianteira e 16 polegadas na traseira, e ambas calçadas com pneus da Duluth GT 503. O sistema de freio é fornecido pela Brembo e a dianteira conta com disco simples de 320 mm de diâmetro e pinça de 4 pistões. Na traseira, o disco tem 260 mm e pinça de 2 pistões também. A parte tecnológica é complementada com 3 modos de condução selecionáveis, que é a Rude, Sport e a REN, e mais 2 customizáveis, e você vai fazer a personalização que você quiser. Temos aí controle de tração, controle de empinada, sensor de inércia de 6 eixos e ABS atuante em curva. Também são de série o controle de cruzeiro e o sistema de monitoramento de pressão dos pneus, entre outras características. Toda essa iluminação da nova Sportster S é feita por lâmpadas de LED, enquanto a moto conta ainda com painel digital redondo e colorido, com tela TFT com 4 polegadas de diâmetro. Por meio dele, é possível ter acesso também ao sistema conectado via Bluetooth, como música e navegação. Mas, para o último, no caso da navegação, é preciso utilizar um aplicativo próprio da Hyliv Davidson. Então, você vai ter que baixar, ter isso no seu celular. Sem nenhuma previsão até o momento de chegar ao nosso Brasil, a nova Hyliv Davidson Sportster, que foi a recém-lançada, por isso ainda não tem previsão, 2021, está saindo a partir de 14.999 dólares. Ou, no caso, é cerca de 76 mil reais aqui, trazendo para o nosso mercado. E aí, galera? Tudo bem que esse preço não faz sentido, converter diretamente nunca é a solução. Mas, 76 mil é um bom dinheiro, né? Vamos ver aí quando ela chega e por quanto ela vai chegar aqui no nosso mercado. Mas, enfim, muito obrigado, galera, por ter assistido. Como é de praxe, deixa o seu like, se inscreva. Temos vídeo todos os dias aqui em relação a carro e moto, tá? Então, quer ficar por dentro desse universo, se inscreva no canal e deixa aquele like. Valeu, galera! Falou e até mais! Valeu! E aí, galera! E aí, galera!